A paz de Deus a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCB Inus Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, assim como eu também estou, graças a Deus. Bom, hoje eu vou falar nesse vídeo sobre o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Preste bastante atenção nas palavras, para que você possa entender de uma vez por todas o que é isso. A Bíblia nos ensina muitas verdades sobre o pecado e o perdão, e a misericórdia de Deus é imensa e sempre disponível para aqueles que se arrependem. No entanto, há um pecado que a Palavra de Deus nos adverte como sendo imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Preste atenção até o final, que eu vou falar em palavras um pouco mais devagar, para vocês entenderem melhor sobre isso e tirar suas dúvidas. Irmãos, Jesus nos alertou sobre grave pecado em Mateus 12, versos 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado neste mundo, nem no vindouro. Ou seja, em alguma versão, nem nesse século, nem no século vindouro. Irmãos, essas palavras de Jesus são fortes, né? E nos fazem refletir profundamente. Mas o que significa, afinal? Blasfemar contra o Espírito Santo. Como assim? Tem muitas perguntas a respeito. Para entender melhor, irmãos, é necessário compreender o papel essencial do Espírito Santo na nossa vida, na vida de todo cristão. Muita gente não sabe o que é o Espírito Santo. Então, eu trouxe aqui para vocês, para falar, para vocês entenderem. O Espírito Santo, irmãos, é a terceira pessoa da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E tem funções fundamentais no plano de Deus para a humanidade. Ele é o Consolador, aquele que nos guia em toda a verdade. Em João 16, 13. Nos convence do pecado. João 16, 8. Nos dá poder para viver uma vida santa e nocela como filhos de Deus. Efésios 1, 13, 14. O Espírito Santo é aquele que atua diretamente em nossos corações, transformando-nos e moldando-nos à imagem de Cristo. Agora, blasfemar contra o Espírito Santo significa rejeitar a obra dele, desprezar a sua ação em nossa vida e, deliberadamente, atribuir a Satanás aquilo que é a obra de Deus. Um exemplo disso é o que aconteceu com os fariseus, quando viram Jesus expulsar demônios. Ao invés de reconhecerem a ação de Deus, disseram que Jesus fazia isso pelo poder de Beuzebú. Não sei se vocês lembram dessa parte. Beuzebú é príncipe dos demônios, como em Mateus 12, 24. Esse é o contexto em que Jesus alertou sobre o pecado imperdoável. Agora ficou mais fácil de vocês entenderem, né? Vamos lá, então, irmãos. Uma reflexão sobre nossas ações e palavras nos dias de hoje. É importante que estejamos atentos às nossas palavras e atitudes. Devemos sempre reverenciar o Espírito Santo e estar abertos à sua direção. Ele é a presença viva de Deus em nós. E desprezar ou atribuir suas obras ao maligno é um erro fatal. No entanto, não devemos viver com medo, mas com reverência. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um deslize momentâneo ou um pecado cometido na ignorância. Presta bastante atenção. Frisa isso. Trata-se de uma rejeição contínua e consciente da obra de Deus. A pessoa sabe o que está fazendo. Ela sabe o que está blasfemando. Isso que é a diferença. Não uma falha. O escritor de Hebreus também nos dá uma séria alerta. Pois, se voluntariamente continuarmos a pecar depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e de fogo ardente que há de devorar os adversários. Hebreus 10, 26 e 27. Isso significa que, ao rejeitar continuamente a ação do Espírito Santo, colocamos em risco a nossa própria salvação. Irmãos, eu gostaria muito que vocês entendessem sobre isso, para que vocês não cometam esse pecado da blasfêmia. Então, é hora de fazermos uma reflexão profunda sobre a nossa relação com o Espírito Santo. Fazer uma pergunta para você. Você tem permitido que Ele guie sua vida? Tem reconhecido sua obra em você e ao seu redor? Ou tem resistido a sua voz, preferindo seguir os seus próprios caminhos? Responda aí com você mesmo. Então, hoje, tome uma decisão de abrir seu coração para o Espírito Santo. Deixe que Ele trabalhe em você, te molde, transformando a sua mente e as suas atitudes, a partir de hoje, a partir de agora. Agora, se em algum momento você temeu ter cometido blasfêmia contra o Espírito Santo, saiba que a preocupação em si é um sinal de que seu coração ainda é sensível à voz de Deus. Quem verdadeiramente comete esse pecado vive em um estado de endurecimento. A pessoa peca e bate no peito, falando que é aquilo ali, pronto, acabou. É um endurecimento tão profundo que não se importa mais com as coisas espirituais. E olha, irmãos, não digo que está cheio de pessoas que praticaram o pecado da blasfêmia, mas está cheio de gente endurecida. A palavra final para esse vídeo é de esperança, mas também de alerta. Deus é rico em misericórdia e está sempre pronto a perdoar aqueles que se arrependem. No entanto, não podemos brincar com as coisas de Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo é um caminho perigoso que leva à perdição eterna. Eu já vi muita gente fazer piadinhas, chacotas com o Espírito Santo. E isso não se faz. Portanto, viva em obediência ao Espírito Santo. Busque sua direção diariamente. Não permita que seu coração se endureça a ponto de rejeitar a graça de Deus. Lembre-se das palavras de Jesus. Todo pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Não deixe que a incredulidade ou o orgulho te afastem de Deus. A salvação é um presente maravilhoso, mas precisa ser acolhido com humildade e com reverência. Amado irmão, amada irmã, que acompanha aqui o nosso canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Espírito Santo esteja sempre presente em sua vida. E que você viva cada dia em santidade e temor ao Senhor. Não se esqueça, se alguém brincar com a palavra Espírito Santo, em alguma piada mencionar o Espírito Santo, se afaste dessa pessoa. Não entre nessas piadinhas, essas chacotas aí. Você estará participando de um cenário de blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguém fez uma piadinha, você fala, alerta, não brinca com isso aí, não brinca com as coisas de Deus. Vamos levar as coisas de Deus mais a sério. Então, vamos mudar de assunto, esse assunto não é bom. Não participe de forma alguma. Tenha sempre o temor de Deus. Muita gente tem medo de ter cometido o pecado da blasfêmia, já que ele não tem perdão. Muita gente tem medo, será que eu cometi a blasfêmia? Então nesse vídeo eu tenho certeza que foi uma alerta pra você e tirou sua dúvida. Tirou sua dúvida, tá certo? Deus abençoe a todos. Se você é novo no canal, se inscreva, deixe seu comentário e compartilhe com mais pessoas que precisavam ouvir isso. Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Paz de Deus. Amém.